Salve, salve, família! Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. No vídeo de hoje eu resolvi abrir 50 caixas do Máquina Escarlate. Pra quem não sabe, eu tenho o Máquina Escarlate, mas ele vai terminar daqui 6 dias. Eu já coloquei ele no máximo e é um carro que eu me acostumei com ele, ele é pesado e tal. Ele não é o melhor classe A, mas é um carro que eu acabei gostando pelo propulsor dele, não deu a aceleração, não deu a arrancada dele ser muito forte. E vocês sabem que no nosso servidor brasileiro a gente sofre muito com os batedores, os caras lagados que ficam pá, pá, pá. Então se você começa na frente da galera, pode dar uma largada melhor e ficar lá na frente, isso é uma vantagem, porque se você ficar atrás você fica só batendo e isso causa muito estresse, é desgastante, você não consegue fazer uma boa corrida, porque você fica estressado com a galera rodopiando, batendo você, entendeu? Então por causa disso eu resolvi comprar aí 50 caixas aí do Máquina Escarlate e vou tentar a sorte aí pra tirar ele. Vamos ver se eu vou conseguir tirar. A última vez eu não lembro quantas caixas eu comprei, eu sei que eu comprei algumas caixas e tentei aí tirar o Máquina Escarlate, mas não consegui tirar ele permanente. Dessa vez aqui vamos ver se eu vou conseguir, né, manos? Então vamos lá, vamos ir aqui. Já deixa o likezão, família, já deixa o likezão aí no vídeo aí, se você tá chegando agora pela primeira vez aí, não se esqueça de deixar o likezão aí na live aí, na live não, perdão. Deixa esse likezão aí no vídeo, entendeu? E se você é novo no canal, não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho pra não perder nenhuma notificação. Então tô aqui, né, mano, é... Caixa do Máquina Escarlate, tem como eu abri quantos? 50 de uma vez? Como é que é? Máximo de 50 por usuário. Então beleza, vamos abrir logo 50 de uma vez. Ganhei o transformador. 7 dias. Imaginei que ia ser por 7 dias. Beleza, essa aqui foi a primeira rodada. Nós já abriu 50? Peraí, isso aqui já é o 50 já? Peraí. Peraí. Isso aqui já é o... Peraí. Isso aqui já é 50 o bagulho já? Peraí. Não. 10, Beleza, ok, pois bem, pois bem, eu vou... Eu vou comprar, vou comprar mais 50, vamos lá, comprei 100 caixas do Macro Escarlate, ok, 3 dias, ok, 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 2 dias, ok, ok, ok... Se inscreva no canal 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 E morreu E morreu E morreu